Olha só, estou aqui no Pesqueiro do Amigo Naldo, dando uma pescadinha para variar, né? Mas eu quero convidar todo mundo, você e sua família, para participar do terceiro aniversário do Pesqueiro Amigo Naldo. Aliás, Naldo, convida o pessoal, vai. Eu convido todos vocês para participar do terceiro aniversário do Pesqueiro Amigo Naldo aqui no Buquirinha com o nosso amigo Creito e Adriano, fazendo parte das duplas que vão estar cantando aqui. Vai ser um almoço solidário, a entrada é um quilo de alimento não perecível e vai ter música das 10 da manhã às 22, com churrasco Fogo no Chão. Eita, vai ser bom demais. Olha, 6 de abril, todo mundo convidado, né pessoal? Vem!